Música Povo abençoado Quão poderoso e que hora tão poderosa novamente Para o Senhor me permitir vir até diante de vocês E para compartilhar com vocês tremendos oráculos E instrução que está vindo agora diretamente do céu para a igreja Nós estamos observando e vendo um avivamento muito poderoso sobre a face da terra E agora está muito claro que há uma conversa acontecendo entre o Senhor Jeová e a igreja de Cristo O Senhor está falando com a nação Ele está preparando as nações, Ele está preparando o universo Para a gloriosa vinda do Messias, o Rei da Glória Agora O livro dos Salmos, Salmos 108, é daqui que eu quero começar E eu sei que há uma tremenda observação de ações de graças Que o Senhor tem visitado esta nação, visitado a igreja globalmente E que o Senhor decidiu que esta seja a hora Que Ele iria marcar na sua linha do tempo profético A dispensação da restauração Avivamento, arrependimento, renovo E nós também vimos Que o Senhor estabeleceu uma agência que Ele mesmo autorizou aqui na Terra, no universo Além da Terra, o Sol é envolvido e muitas outras criações Objetos acima da Terra envolvidos E nós sabemos muito bem que o próprio Deus também desceu Para executar a agenda do céu, a sua agenda nesta hora Então, esta é uma hora muito complicada na igreja Então, nesta hora do almoço, eu quero compartilhar um pouco mais com vocês novamente Das ocorrências, das conversas que o Senhor está enfatizando nesta hora Nos corações e nas almas dos homens Nós sabemos que os gloriosos degraus que eu comandei que descessem do céu Já foram baixados no céu A profecia de 15 de janeiro do ano de 2017 E eu disse que aquela profecia tornou-se um marco Que deixou uma marca indelével na linha do tempo profético da igreja Porque agora o homem mortal pode contemplar com seus olhos a eternidade A eternidade que Deus preparou para eles Para que um mero homem mortal com seus olhos pecaminosos Fosse capaz de contemplar a vida eterna do céu Que Jeová preparou para eles E estas são grandes coisas, povo abençoado E eu tenho falado com vocês Por que agora? Por que vocês? Por que esta dispensação? E a ênfase a respeito do amor E a eleição que o Senhor colocou Sobre a vida desta geração E é muito triste Porque algumas pessoas Pode facilmente passar por esta dispensação E esta hora na igreja Na terra Sem nunca perceberem Que este na verdade é o tempo mais importante Em que há uma mega visitação Mas para aqueles que têm ouvido circuncidados Para aqueles que podem ouvir a voz do Senhor Que atentam para o que o Espírito do Senhor está dizendo Este tornou-se o tempo mais importante Esta se tornou a hora de se arrepender E apartar-se do pecado E se preparar para a gloriosa vinda do Messias Porque os escritos no céu são muito claros Os escritos estão no céu nesta hora E este é o momento Quando Jeová Yahweh Decidiu revelar-se ao seu povo A autoridade redentora deles Sobre a vida deles Ao fazer repousar a nuvem da sua glória Sobre a cabeça deste que fala com vocês Estes dois mensageiros que estão andando E se movendo sobre a terra nesta hora E em nossa conversa a respeito De por que agora? Por que esta eleição? Nós somos atraídos para o livro dos Salmos Salmos 108 e eu vou ler o versículo 8 E ele diz Gilead é meu, Manassés é meu E ele diz Efraim é o meu capacete E Judá é o meu cetro Então esta tem sido uma forma muito, muito poderosa Na qual o Senhor está dizendo Que todas as coisas Que todas as coisas Que foram criadas O tempo A autoridade E cada dispensação Agora estão sendo concluídas Esta é a hora Quando o Senhor está preparando agora Para desenrolar o glorioso reino do céu O reino de Deus E tudo o que foi estabelecido Como nós lemos no livro do Salmos 108 Nós lemos o versículo 8 Quando ele diz Gilead é meu Manassés é meu Efraim é meu Então ele diz Mas Judá Entretanto Judá é o meu cetro Significando o legislador Que dá a lei Judá é o que governa Judá é a majestade O reino Os reinos do poder Foram dados a Judá E esta é a razão Pela qual Há esta visitação Acontecendo agora Porque agora O reino de Deus Aquele que estabelece O reino de Deus Está prestes a vir para a terra E estabelecer aquele reino Sobre a face do universo E da criação E no livro do Gênesis Enquanto nós avançamos A nossa conversa O livro do Gênesis Capítulo 49 Gênesis 49 Povo abençoado Isto é o que o Senhor diz Gênesis capítulo 49 Eu vou ler alguns versículos O versículo 8 Gênesis 49 Povo 8 Isto é o que ele diz Do 8 ao 10 Ele diz Judá Os teus irmãos te louvarão Tua mão estará no pescoço Dos teus inimigos Os filhos de teu pai Se curvarão a ti No versículo 9 Ele diz Você é Ele está falando com Judá Você é um leão No novo Judá Você retorna Depois de matar a presa Meu filho Como um leão Ele se assenta E deita-se Como uma leoa Quem ousa acordá-lo O versículo 10 É particularmente importante Nesta conjuntura O setro não se apartará De Judá Nem o bastão de comando Dos seus descendentes Até que aquele A quem ele pertence Venha E as nações Obedecerão a ele Então Esta é uma plataforma Muito poderosa Que o Senhor Está usando O povo abençoado Para poder explicar Para vocês Por que esta tremenda Visitação Sobre a face da terra Nesta hora E por que ele decidiu Enviar os seus Dois profetas Os temíveis e gloriosos Profetas do livro Do apocalipse Capítulo 11 Para vir e andar Sobre a superfície Da terra E para ministrar Diante do Senhor De toda a terra De uma forma Tão espantosa Como vocês viram Em Menengai 3 E também em Menengai 2 e 1 Em Central Park Em todos os lugares E em Lima, Peru E ele está dizendo Que nesta hora Ele está dizendo Que o cetro O cetro já está Nas mãos do leão Da tribo de Judá E ele pode agora Desenrolar Revelar Revelar O reino De Deus Você ouve a Bíblia Dizer Prepare o caminho Porque o reino De Deus Está próximo E se há algum momento No qual Esta escritura Na Bíblia Agora cristalizou Agora cristalizou E acelerou É agora Esta é aquela hora Quando a realidade Agora chegou Sobre a humanidade De que De que Sim, com certeza O reino de Deus Está na porta Mas sejam muito cuidadosos Povo abençoado Porque este anúncio Do glorioso e santo Reino de Deus E a exigência A santidade Requerida Arrependimento Justiça Que é exigido Como a forma De se preparar Para o glorioso Reino de Deus Que está vindo Que agora Está mais próximo Cuidado Esta narrativa De preparar O caminho Vem em paralelo Com a maior Queda na igreja A igreja está vendo Uma das maiores Quedas Na história Da criação Também Então seja Cuidadoso De que lado Você está Mas o Senhor Tornou Tão óbvio Este caminho Ao conectar Este que fala Com vocês Hoje O topo Da cabeça Dele Ao eterno Reino De Deus Passando Através Do sol Abertamente Publicamente Nos lugares Públicos Na cruzada E transmitir Globalmente Para que Nenhum Louco Possa Errar Para que Nem mesmo Louco Possa Errar Em Identificar O caminho Para o Messias Até o lugar Onde o Messias Está Assentado No glorioso Reino De Deus Ninguém Pode falhar Em ver Foi isso Que eu li Em Isaías 35 De que Certamente Sim Qualquer Pessoa Que queira Entrar No reino De Deus A oportunidade Está Disponível E não há Nenhuma Desculpa De forma Nenhuma Para que Alguém Falhe Em enxergar O caminho Que o Senhor Colocou De forma Linda Para esta Geração Então Por que O Senhor Fez Descer Os Gloriosos Degraus Do céu Diante Dos olhos Desta Geração E eu Compartilhei Com vocês E eu Disse A profecia De 1º de novembro Do ano De 2006 Agora Está sendo Contemplada Agora Está se Desenrolando O desvendar O desvendar Daquela Profecia A parte 1 A primeira Parte Do seu Cumprimento A nuvem A nuvem Da glória Que eu Disse Que o céu Abriu E ela Desceu Para a Terra Aquela Aquela Nuvem Da glória Derramando Sobre A face Da terra Sobre Este Que fala Com vocês Povo Abençoado Que tempo Maravilhoso Na história Da igreja Então A primeira Metade A primeira Parte Daquela Profecia Cumpriu-se De uma Forma Tão Espantosa De uma Forma Chocante De uma Forma Poderosa E Chocante E o Senhor Está fazendo Isto Para poder Desenvolver Para vocês A cascata A cronologia Que olha Naquela Profecia Se você Acompanhá-la Cuidadosamente Depois Que a glória Desceu O céu Abriu A glória Desceu E eliminou As trevas Da terra Em outras Palavras Preparando O caminho Em outras Palavras A última Glória Prometida E então Os anéis De casamento Anéis De casamento Enormes Eu não sei Se eles Eram Maiores Do que A terra Os dois Anéis Colocados Na entrada Do céu Como se Então Aquele Evento Sobrevém Aquele Evento Acontece O evento Do arrebatamento Da igreja O evento Da vinda Do messias O evento Do sequestro Da noiva O roubo Da igreja Em um flash Em um piscar De olhos Ao som Da última Trombeta Eu vi O messias Vindo Para a igreja Que maravilhosa Dispensação Que pode ouvir Claramente E diretamente Daquele Que viu A vinda Do messias Eu vi A vinda Do messias E a igreja Que ele leva É uma igreja Santa A igreja Sem ruga Sem mancha Eu já falei Das vestes Daquela igreja Então Esta é a mensagem Mais importante Que está chegando De que esta é a hora De preparar As vestes De justiça Para a gloriosa Vinda Do messias Para trazer Correção As vidas Dos homens Para a vida Da igreja Para parar A apostasia Que você vê Na igreja Globalmente Para parar O pecado Sexual Que aprisionou Que saqueou A casa Que entrou Na casa O tabernáculo O tabernáculo Do Espírito Santo O coração Dos homens O coração Dos crentes E avançando E avançando Isto Povo Abençoado Por que Vocês viram A visitação Que vocês Vêm Agora Em Menengai E até E até Mesmo ontem A conversa Que nós tivemos Por vós Foi tão Tremenda Quando o Senhor Quando o Senhor Estava falando Com os dois Mega Profetas E você pode ver Que a formação Deles É uma formação De guerra Estes não são Seus amigos Eles vieram Para combater Satanás E o pecado E preparar Uma geração Depravada Para o glorioso Brilhante Resplandecente E magnificente Reino de Deus Então há trabalho Há um lindo trabalho E o poder Capacitador Do Espírito Santo A disposição Disponível Povo Abençoado Então este É o tempo Da grande Glória Este é o tempo Do grande Poder O Senhor Está manifestando Poder Porque nós sabemos Que quando o Filho Do Homem Vier para a Igreja Ele virá Com grande Poder Com grande Glória A grande Trombeta De Deus O grande Grito De Deus A grande Voz Do Arcanjo O reino Do reino Do rei Do universo Vai se desenrolar Ser desvendado Diante dos olhos Dos homens Dos olhos Das nações E ele vai Arrebatar Vai sequestrar A noiva E você pode Comparar isto Com o livro De Isaías 53 Versículos De 1 a 11 Quando ele veio Na manjedoura Para ser abusado Na cruz Quando ele veio Manso Ele foi Humilhado Quando ele foi Abusado Foi Caluniado Ele foi Ridicularizado Ele foi Torturado Ele foi Difamado Eles o Acusaram Falsamente E o Mataram Amarrado Então Há um Tremendo Contraste Entre Aquela Primeira Vinda Que está Incrustada Nas suas Mentes E esta Vinda Quando ele Vem Como um Rei Triunfante Por que? Porque Ele diz Que O Rei Não Departar Porque Ele está Dizendo Que O Cetro Agora Não Se Apartará Da Mão De Judá Que Judá Tomou O Cetro Do Reino De Deus E Ele Está Pronto Para Desenrolar O Glorioso Reino De Deus Ele Ele Está Vindo Para Pregar Nos Atalhos Nas Estradas Poerentas De Nakuru Shabab Ele Não Está Vindo Para Pregar Em Ronda Mas Ele Agora Está Vindo Como O Rei Dos Reis E O Senhor Dos Senhores Se Você Olhar No Livro Do Apocalipse Capítulo 5 Versículo 5 De Apocalipse 5 Eu Vou Começar No Versículo 4 Ele Diz Eu Chorava Porque Ninguém Foi Achado Digno Abrir Eu Chorava Muito Porque Ninguém Foi Achado Digno De Abrir O Livro Nem Mesmo De Olhar Para Ele Então Um Dos Anciãos Me Disse Não Chores Eis Que O Leão Da Tribo De Judá A Raiz De Davi Venceu Para Abrir O Livro E Os Seus Sete Selos Lembre-se Que Eu Vi A A A A A Deste Selos Lembre-se Que Eu Vi O Livro Eu Segurei O Livro De Deus Na Minha Mão Também Para Aqueles Que Têm Seguido Desde 2005 Então eu vi um cordeiro, como que tendo sido morto E ele estava sentado no centro, no centro do trono de Deus Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos E ele continua e continua Então o triunfo, o triunfo que o leão da tribo de Judá O triunfo que Judá conquistou para o reino de Deus O triunfo de ter comprado homens para o glorioso reino Libertação para os homens A salvação de todos os homens mortais para dentro do glorioso reino do nosso Deus Que maravilhoso rei A razão pela qual a nuvem de Deus veio a Menengai 3 para preparar o caminho Porque o glorioso reino de Deus está prestes a se consumar A consumação daquele reino Portanto, este é um toque de alerta para o arrependimento e abandono do pecado Que todas as religiões agora parem o que estão fazendo E que todas as pessoas mortais, toda a carne e sangue Agora recebam Cristo Jesus como Senhor e Salvador Sejam nascidos de novo Sejam batizados em total imersão em água E batizados no Espírito Santo e fogo E se preparem cumprindo toda a justiça E entrem no reino da glória No reino do céu E encontrem o seu Deus face a face Que tempo maravilhoso, povo abençoado Mas este triunfo que você vê que Ele está falando Que nós lemos em Apocalipse capítulo 5 versículo 5 E eu quero repetir o livro de números Números 24 versículo 17 novamente Eu quero repetir, eu quero ler esta escritura novamente Números 24 versículo 17 Olha o que Ele diz aqui Isto é o que Ele diz Eu o vejo, mas não agora Eu o vejo, mas não agora Eu o contemplo, mas não de perto Uma estrela surgirá de Jacó Um cetro se levantará de Israel Ele esmagará as frontes de Moab E o crânio de todos os descendentes de Set Falando a respeito da vitória Que Judá conquistaria O leão da tribo de Judá E eu vou levá-los de volta Para que vocês entendam Como que todas as coisas agora se encaixam Que o plano da linha do tempo profético O plano mestre da criação de Deus Agora se encaixa Quando você vai ao livro do Gênesis capítulo 3, 15 Gênesis capítulo 3, versículo 15 E então Ele diz Porém inimizade entre você e a mulher Ele está falando com a serpente Entre a sua descendência Os filhos da serpente E o descendente dela Ele esmagará a cabeça Assim como nós vimos no livro de números 24 Ele esmagando a cabeça de Moab Ele esmagará a cabeça E você lhe ferirá o calcanhar Foi isso que nós vimos na cruz E então vocês veem Que quando este triunfo Esta vitória é conquistada Então o livro de Isaías capítulo 9 Se cumpre Quando agora o governo repousará Sobre os ombros dele Ele será o detentor Dos reinos do poder Do reino de Deus Esta é a razão pela qual Vocês estão celebrando As visitações em Menengai Por quê? Porque o Messias está vindo O reino de Deus agora está próximo O Messias está vindo E o Senhor está dizendo Vocês estão celebrando isto Por quê? Porque vocês estão muito cientes do fato De que o reino de Deus está próximo E vocês estão se preparando Para a libertação final A libertação final da igreja Para dentro do céu Que poderosa geração O povo abençoado E vocês veem em Isaías capítulo 9 Vocês podem ler tudo A partir do versículo 6 Ele diz Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Rei de Salem Príncipe da paz E na grandeza E no aumento Do seu governo E paz Não haverá fim Ele reinará Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Estabelecendo e sustentando-o Para sempre Com justiça e retidão Desde agora e para sempre O zelo do Senhor Yahweh O Senhor Deus Jeová O zelo do Senhor Yahweh O Senhor Deus Jeová Cumprirá isso Muito poderoso O povo abençoado Falando a respeito Do reinado do Messias O reino que está vindo Falando a respeito Do triunfante leão Da tribo de Judá E agora ele está Trazendo a luz O glorioso reino de Deus Que agora Todo o reino de Deus Será estabelecido Sobre ele A autoridade dada a ele E a ninguém mais Quão lindo o povo abençoado Que finalmente Nós estamos indo para casa O reino do Messias está vindo E não será cheio De escândalo Corrupção E malícia Como o diabo tem feito As coisas aqui Não Será um reinado poderoso Um reino justo Um reino justo Cheio de justiça E retidão Um reino santo Não haverá homossexualismo lá Nenhum pecado Não mais morte Não haverá mentiras A perversão Não estará lá Que momento maravilhoso O povo abençoado Efésios capítulo 1 versículo 10 Efésios capítulo 1 versículo 10 Ele diz De fazer convergir em Cristo Todas as coisas Celestiais E terrenas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Em outras palavras Completar as profecias De Deus A Bíblia inteira Para juntar tudo E completar O plano original De Deus Para a criação Para finalmente Entregar o glorioso Reino de Deus Por que? Porque o cetro Está na mão de Judá Do leão Da tribo de Judá Quão poderoso O povo abençoado A razão Pela qual Vocês veem A visitação De Deus Pai Ele vem Pessoalmente Para visitar Este que fala Com vocês E repousar Sobre a coroa Da sua cabeça E andar Com ele Em uma dispensação Diante dos olhos Dos homens E todos Vêm Para fazer Uma afirmação De que Finalmente O reino De Deus Está vindo Ele está vindo Prepare o caminho Sejam justos E não deixem que os pregadores que vocês veem nas suas TVs globais Mintam para vocês Que dizem para vocês Não se preocupem Esta é a dispensação da graça Ele pagou para vocês Vocês não tem que se esforçar para serem justos Não, não, não O filho do Deus vivo Não, não, não O próprio filho do Deus vivo Pagou este preço horrendo E a Bíblia diz Que sem santidade Ninguém verá Jeová Verá o reino de Deus Verá o Senhor Então quando ele trouxe a graça Nunca foi a intenção dele Ele nunca quis dizer Que Deus agora não é santo Que Deus não sustenta Os seus padrões de justiça e santidade Tenham certeza de que vocês se preparam De acordo com os critérios dos requisitos de Deus E ele diz Em Isaías capítulo 11 versículo 10 Ele diz aqui Naquele dia As nações buscarão a raiz de Jessé Que será como uma bandeira Para todos os povos E eles correrão para ele E o seu lugar de descanso Será glorioso Ele está falando a respeito Da vinda do Messias Quando todas as nações Agora serão atraídas para ele Ele disse E quando eu morrer e ressuscitar E eu subir ao céu Eu atrairei todos os homens para mim Todas as nações Aí está agora A hora do poder A hora do poder Povo abençoado Que geração fantástica A hora do poder está vindo O próprio Deus desceu Desceu sobre este Que fala com vocês Para fazer notório Que nós agora estamos Preparando o caminho Para a vinda do Messias Nada menos do que isso Este é o momento da realidade Todo o resto que vocês ouviram É livro de história São contos E o que você tem? Agora vai cristalizar-se O glorioso reino de Deus E naquele dia nós saberemos Quem tem permanecido por Deus Quem é por Deus E quem não é por Deus E ele diz no livro de provérbios Capítulo 30 Versículo 17 Ele diz Os olhos de quem zomba do pai E zombando nega a obediência à mãe Serão arrancados pelos corvos do vale Serão devorados pelos abutres O momento da realidade está vindo Quando os zombadores Aqueles que tem zombado do evangelho Eles serão responsabilizados Quando os caluniadores Aqueles que tem caluniado Deus Os agressores Os agressores agressivos vão ter que pagar Quão maravilhoso! Que momento para celebrar! Aleluia! Quando Deus agora julgará os seus inimigos Que tentaram difamar os seus programas na terra Caluniando-o O momento da realidade O momento da realidade Povo abençoado O momento da verdade O reino de Deus está vindo Vejam como ele está falando agora Falando a respeito do glorioso reino de Deus O poderoso reino de Yahweh Ele diz em Daniel Capítulo 7 Versículo 13 e 14 Ele diz em Daniel Capítulo 7 Versículos 13 e 14 Ele diz Em minha visão à noite Vi alguém semelhante a um filho de homem Vindo com as nuvens dos céus Ele se aproximou do ancião de Dias Uau! Uau! Muito poderoso! Ele se aproximou do ancião de Dias E foi conduzido à sua presença Ele recebeu autoridade Glória e o reino Todos os povos, nações e homens De todas as línguas o adoraram O seu domínio é um domínio eterno Que não acabará Que jamais passará Jamais se corromperá E o seu reino jamais será destruído Aleluia! Ele está vindo! Prepare o caminho, povo abençoado A razão pela qual você vê Que os emissários celestiais Os anjos do céu estão ministrando Algumas vezes seis Algumas vezes três Algumas vezes três Algumas vezes três O céu enviou emissários celestiais Para preparar Porque o reino de Deus está próximo O Messias, o libertador O Messias, o libertador Aquele que possui o reino está vindo E ele está vindo como um rei triunfante Ele não está vindo mais humilde Humilhado Humilhado Maltratado Caluniado Ridicularizado Torturado Falsamente acusado E assassinado em vergonha Como ele foi na primeira Na primeira Na primeira vinda Quando ele foi para a cruz Mas como um rei triunfante E o seu reino O seu reinado Durará para sempre Quem não quer entrar Em um reino como este Que não tem fim Aleluia Quem não quer entrar Naquele reino Que não tem fim Todos querem entrar lá E eu voltarei novamente A vocês Povo abençoado Com mais destas Maravilhosas pepitas Com mais destas Mensagens preparatórias Para a preparação Fundamental para esta hora Para preparar uma geração De pessoas caídas Prepará-las Para o glorioso Eterno Esplendoroso O brilhante E magnificente Reino de Deus A mais preciosa Nova Jerusalém Vejam como ele fez Descer a escada Da nova Jerusalém Muito poderoso Que o Senhor abençoe Aqueles que tem Ouvidos espirituais O Messias está vindo Recebam Jesus Sejam santos Sejam justos Apartem-se do pecado Corrijam os seus caminhos Parem com a imoralidade Sexual na igreja Sejam santos Tudá rabá Tudá láchem Tudá 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 shalom Amém.